O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou que o Distrito Federal vai mobilizar 100% da força policial para a posse de Lula. O evento acontece no próximo domingo, dia 1º de janeiro. Nós novamente agradecemos no sentido de que haverá mobilização integral, ou seja, 100% das forças policiais do Distrito Federal, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, corpo de governo, mobilizados para garantir segurança não só ao Presidente da República, como também às delegações estrangeiras, assim como também às pessoas que participarão do evento. A atenção com a posse de Lula foi redobrada por receios de tumultos ou ataques. Apesar disso, Flávio Dino garantiu que não há nenhuma alteração no roteiro da solenidade. O petista deve fazer, inclusive, o tradicional desfile em carro aberto no Rolls Royce presidencial. Não serão pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira. Não há espaço para isso no Brasil. No sábado, o empresário Jorge Washington de Oliveira Souza foi preso depois de plantar um explosivo em um caminhão de combustíveis que estava próximo ao aeroporto de Brasília. Embora tenha havido uma tentativa de detoná-lo, o artefato não explodiu. Jorge, que se declarou apoiador de Jair Bolsonaro, disse que tinha o objetivo de iniciar o caos e de impedir o estabelecimento do comunismo no Brasil. Desde a vitória de Lula em outubro, milhares de bolsonaristas bloquearam estradas e fizeram manifestações em frente a quartéis militares. Os radicais pediam que as forças armadas impedissem a posse de Lula. No dia 12 de dezembro, manifestantes de um desses acampamentos entraram em confronto com a polícia e incendiaram veículos em Brasília. Bolsonaro viaja para os Estados Unidos nesta quarta-feira e não vai entregar a faixa presidencial ao petista. Obrigado. Obrigado.